Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Gerenciamento de risco no aeroporto de Belém evita entrada ilegal de produtos. Mangueiras centenárias são monitoradas na capital paraense. A arquidiocese de Belém realiza semana de formação para a campanha da fraternidade 2015. Escritor paraense Marcelo Damasio fala do seu livro e das crônicas publicadas pela internet. O bate-papo musical com a banda Tipiti. E na entrevista vamos falar sobre a programação cultural no mês de fevereiro em Belém. Hoje é sexta-feira, 30 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. A alfândega da Receita Federal no aeroporto internacional de Belém utiliza um modelo de gerenciamento de risco em fiscalizações de voos internacionais. Saiba mais sobre esta gestão na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Para manter produtos ilegais fora das ruas de Belém, a alfândega do aeroporto internacional se utiliza de uma série de tecnologias. Entre elas, o gerenciamento de riscos. O gerenciamento de risco é uma atividade de fiscalização da Receita Federal que essa atividade, ela permeia toda a competência da Receita Federal. Então, a gestão de risco aqui no aeroporto é uma gestão de risco para fins de controle do aneiro, de entrada para fiscalização de bens de passageiros internacionais ou de cargas vindas do exterior. A gestão de riscos é uma atividade interna da Receita Federal que busca identificar passageiros que possam cometer crimes previstos em lei como o descaminho e o contrabando. A Receita Federal, ela vem se informatizando, né? Adotando soluções de TI, de tecnologia de informação. Vem aperfeiçoando seus sistemas. A gente, a Receita Federal, conta aí com informações tanto dos sistemas da Polícia Federal, da Receita Federal quanto das companhias aéreas para identificar os passageiros, sua frequência, seus objetivos de viagem e identificar aquele potencial de passageiros que praticam algum ilícito administrativo tributário ou aduaneiro ou até penal mesmo, né? Para a atuação da Polícia Federal. Toda essa fiscalização é importante para garantir a segurança dos cidadãos. Os órgãos de fiscalização de Estado, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Anvisa ela defende interesses difusos da coletividade, né? Saúde pública, segurança pública, a economia, os postos de trabalho então são interesses públicos e o que visa é a proteção desses interesses. A gestão de risco é para dar maior eficiência. Você atuando de forma a identificar previamente uma possível ilicitude, agiliza o processo, melhora o controle. São muitas as atividades de fiscalização na alfândega do Aeroporto Internacional de Belém. No entanto, se mesmo assim o passageiro conseguir sair daqui com produto ilegal não estará fora do alcance da legislação. Pelo contrário, poderá sofrer penalidades ainda mais severas. Se o passageiro burlar a fiscalização, conseguir por algum motivo inserir mercadorias estrangeiras no território nacional, está sujeito à situação do órgão da Receita Federal com medida de repressão a esses ilícitos. E o sujeito, se comercializar algum produto sem o pagamento do tributo que foi inserido no território nacional, comercializar, está sujeito à pena de perdimento do tributo. E, consequente, a representação penal do crime de descaminho ou contrabando. Inflação, a gasolina e o óleo diesel devem ficar mais caros no Pará no mês de fevereiro. O aumento é em função da elevação dos impostos sobre os combustíveis, autorizada pelo governo no início deste ano. Este é o segundo reajuste em três meses. O último aumento oficial foi em novembro de 2014. Atualmente, o preço médio do litro da gasolina comum nos postos de Belém varia de R$ 2,88 a R$ 3,29. E o óleo diesel varia de R$ 2,54 a R$ 2,97. Vamos falar de educação. Já foram divulgados pela Universidade Federal do Pará os editais com as informações sobre as habilitações dos aprovados no vestibular. Os calouros devem ficar atentos. Patrícia Nascimento tem mais informações. Os 1.165 candidatos aprovados na UFPA pelo SISU têm até esta sexta-feira para efetivar o vínculo com a Universidade a partir da apresentação dos documentos. Para os candidatos que foram aprovados pelo processo seletivo 2015, esse prazo inicia na próxima segunda-feira, dia 2, e segue até o dia 24 de fevereiro. Em Belém, os candidatos serão recepcionados no Instituto de Ciências Jurídicas no campus profissional da Universidade. Nos outros campos do interior do Estado, os candidatos devem procurar as secretarias dos cursos. A lista com os documentos e as informações sobre os horários para a habilitação de cada curso estão disponíveis no site da Universidade, que é o www.ufpa.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E os candidatos que foram aprovados nos cursos oferecidos pelo SISU devem fazer a matrícula na instituição correspondente a partir de hoje até terça-feira. O candidato selecionado deverá verificar junto à instituição de ensino em que foi aprovado o local, o horário e os procedimentos para a matrícula. A lista de aprovados está disponível no site do processo seletivo, sisu.mec.gov.br. E a Universidade do Estado do Pará liberou a consulta para as notas e a correção das redações do PRIS e PROCEL 2015. Mais informações, na verdade, essas informações estão disponíveis no site da UEPA. É o www.ufpa.br. Patrícia Nascimento tem os detalhes. A abertura das informações deve servir apenas para que o aluno avalie o seu próprio desempenho e possa avançar nos estudos. O candidato não poderá questionar a nota que recebeu por meio de recurso. A divulgação das notas da primeira e segunda fase do PRIS e está prevista para acontecer no dia 15 de abril. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Encerraram ontem as inscrições para a primeira edição do primeiro semestre de 2015 do ProUni. Cerca de 1 milhão e 500 mil candidatos se inscreveram. Foi o maior número de inscrições até hoje. O resultado, com o nome dos aprovados em primeira chamada, sairá nesta segunda-feira. E agora vamos falar do tempo. A partir da próxima semana, as chuvas serão mais intensas no Estado do Pará. De acordo com o Distrito de Metrologia de Belém, o mês de fevereiro terá chuvas distribuídas para todas as regiões do Estado. Na região metropolitana de Belém, durante todo o mês de janeiro, somente nos dias 13 e 24 não houve chuva. Somente na capital paraense, o total de chuva chegou a 484,6 litros por metro quadrado. De acordo com o 2º Distrito de Meteorologia de Belém, o DISME, a quantidade de chuva está 26% acima da média histórica de 30 anos para o mês de janeiro. A previsão do órgão para o início de fevereiro é que os dias sejam de chuvas intensas e contínuas. A expectativa do DISME é que chova todos os dias em diferentes horários, em todas as regiões do Pará. Vamos aproveitar para acompanhar agora a previsão do tempo para este final de semana em alguns pontos da Amazônia. Em breve, no Pará, o tempo ficará encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima chega a 32. Em Coruçá, na região nordeste do Estado, o final de semana deverá ser parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 30 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo ficará com pouco sol e muitas nuvens. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 31. E já que estamos no período chuvoso na Amazônia, entre as preocupações desta época estão a queda de árvores. Aqui na capital paraense, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza o monitoramento das mangueiras centenárias. Belém possui cerca de 120 mil vegetais. 10% deles são mangueiras. Como a maioria é centenária e está localizada na área central da capital, a Secretaria de Meio Ambiente faz um monitoramento para prevenir a queda dos vegetais. Nesse período chuvoso, os ventos são mais fortes. As intensas chuvas provocam um peso maior na copa dos vegetais. Então, a ação da Secretaria é mais intensa nesse cuidado, provocado até pela demanda dos munícipes, com a preocupação. Ao ver um vegetal com a raiz acima da superfície da calçada, um vegetal com caule estalando, um vegetal com cupim no seu tronco. Isso o munícipe demanda da Secretaria. A Secretaria imediatamente faz a vistoria, vê qual o tratamento para resgatar primeiramente aquele vegetal ou dar um tratamento mais drástico, seria retirada, se ele ameaçar o risco. A atenção é redobrada quando o vegetal tem a raiz exposta na calçada, cupins sobre o tronco e a copa cheia de ervas de passarinho. A meta da SEMA foi podar cerca de 430 vegetais por mês, um total de 5.120 árvores. A meta foi ultrapassada para 6.515 vegetais. No segundo semestre de 2014, a Secretaria identificou a queda de apenas dois vegetais, de um ficus benjamina e outro de uma espécie não informada. Para reforçar o monitoramento, a população pode contribuir. A SEMA localizada aqui na Travessa Quintino, entre Conselheiro e Mundurucux, recepciona toda a demanda do munícipe, ou através do site da Prefeitura Municipal de Belém, barra SEMA com dois M's, provoca essa vistoria. Nós vamos até o local, identificamos a necessidade de tratamento e agimos imediatamente. Vamos agora com uma notícia do Oeste do Pará. As matrículas para o Pró-Jovem Campo Saberes da Terra estão abertas até o dia 23 de fevereiro em Santarém. O objetivo do programa é propiciar que jovens agricultores concluam o ensino fundamental por meio de sua formação integral. A meta é atender 200 jovens com faixa etária entre 18 a 29 anos. Os interessados devem procurar a Secretaria de Educação de Santarém ou as escolas onde serão ministradas as aulas. O Inmetro Pará vai fiscalizar a quantidade e a segurança dos produtos automotivos, como capacetes para motocicletas, pneus, cadeiras de bebê, rodas e vidros. O objetivo é conferir se eles estão em conformidade com as normas e se possui o selo do Inmetro. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. A ação faz parte da Operação Boa Viagem programada para o período de 2 a 6 de fevereiro, que irá percorrer estabelecimentos varejistas, atacadistas, postos de combustíveis e também borracharia. Os produtos que não tiverem o selo do Inmetro serão apreendidos de forma cautelar. E as empresas que estiverem comercializando produtos fora dos padrões estabelecidos também poderão ser notificadas e terão 10 dias para apresentar a defesa. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Falta de energia. 14 municípios da Ilha do Marajó e Sudeste do Pará vão ficar sem energia no dia 8 de fevereiro. De acordo com a Celpa, a falta de luz está programada para começar às 5h30 da manhã e a previsão é que a energia seja reestabelecida no início da tarde. De acordo com a concessionária, a suspensão no fornecimento foi a pedido da Eletronorte, que fará obras de ampliação em uma subestação de Tucuruí. Esta semana, o município de Castanhal comemorou o aniversário e a equipe da TV Nazaré em Castanhal recordou como foi este momento. Vamos ver. Castanhal Castanhal completou o aniversário nesta semana com uma das cidades mais importantes do Estado. Polo Regional do Nordeste Paraense, a cidade modelo situa-se no Nordo do Viário, que liga outras importantes cidades mais próximas e mais distantes na direção do centro-sul do país ou da capital de nosso Estado. Tendo na base econômica um interessante misto entre agropecuário e comércio, Castanhal aparenta ter um belo futuro pela frente, ainda mais se saírem do papel com as devidas condicionalidades respeitadas, os portos Espadarte e Pernambuco. Como outras cidades em processo de crescimento, Castanhal tem pela frente muitos desafios. Atualmente, a pauta em destaque é a saúde, com problemas na rede pública e privada, mobilizando forças políticas do município e o Ministério Público, questões do planejamento urbano, saneamento básico, entre outros fatores. Também merecem atenção dobrada se a cidade quer mesmo manter o título de cidade modelo. A religiosidade marca o povo castanhalense, que nos últimos anos viu a romaria do município alcançar o patamar de segunda maior do Estado, ficando atrás apenas do tradicional sírio de Belém. Significativa parte no crescimento da romaria se deve à instalação da Diocese de Castanhal, que organizou a procissão e todos os eventos que cercam o mais importante momento para a igreja da região. Uma missa foi celebrada em comemoração ao aniversário da cidade, presidida por Dom Carlos Verzelete. E você acompanha ainda nesta edição, a Arquidiocese de Belém realiza a semana de formação para a campanha da Fraternidade 2015. Escritor paraense Marcelo Damasio fala do seu livro e das cônicas publicadas na internet, o bate-papo musical com a banda Tipiti, e na entrevista de hoje vamos falar sobre a programação cultural no mês de fevereiro em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da Arquidiocese de Belém. Atualmente a igreja reflete sobre um aspecto importante para a vida da sociedade. Durante o período da quaresma acontece a campanha da fraternidade. Neste ano, o tempo escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi para a reflexão, foi a sociedade, através do trabalho social exercido pelas paróquias. Nesta semana, a Arquidiocese realiza uma formação para coordenadores que trabalharão a campanha nas igrejas. Este ano de 2015, o tema é Igreja e Sociedade, com o lema Eu Vim para Servir. A igreja está mergulhada na sociedade, está mergulhada no mundo. Eu não te peço que os tires do mundo, mas que os preserves do mal e que sejam semeadores, semeadores de um mundo novo, semeadores de uma sociedade que não seja uma sociedade elitista, que não seja uma sociedade que discrimina, uma sociedade que é excludente, mas que seja uma sociedade onde possa efetivamente se viver a fraternidade. Na Arquidiocese de Belém, a campanha engloba sete pastorais e será trabalhada nas 80 paróquias. Para formar os multiplicadores, quatro especialistas ministram palestras que abordam o tema da campanha. Participam da formação cerca de 250 coordenadores de pastorais e membros de movimentos. Toda igreja deve se sentir envolvida no tema da campanha da fraternidade e este ano mais ainda. E a igreja vive a sua missão onde? Na base, nas paróquias, nos centros sociais, nas pastorais, em todas as ações da igreja. Então, é lá que acontece, que deve acontecer a vivência da campanha da fraternidade. Após o período formativo, cada paróquia multiplicará os conhecimentos em sua região. A abertura oficial da campanha da fraternidade 2015 será no dia 21 de fevereiro, com uma missa na Catedral de Belém, seguida de apresentações na Praça Frei Caetano Brandão. Na nossa Arquidiocese, no domingo seguinte, a quarta-feira de cinzas, é que é feita a missa de abertura, com um evento. Este ano vai ser na Catedral, a missa propriamente. Depois da missa, teremos, tipo, uma caminhada até o Forte do Castelo, lá é que surgiu a nossa cidade, que no próximo ano vai completar 400 anos. Então, se reveste também de um sentido bem simbólico, aqui em Belém, lá vai haver algumas dramatizações, enfim, vai ser como que o lançamento oficial, a vivência oficial. E depois, é nas paróquias que vai se viver, que vai se concretizar esse compromisso de sermos uma igreja viva, encarnada na vida do povo, encarnada na sociedade, para que seja luz e fermento de um mundo melhor. Neste sábado, serão oferecidos os serviços de cidadania e oficinas na quadra de esportes da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Quaraci, no distrito de Belém. Realizada pela Polícia Civil, a programação é alusiva ao Dia da Não Violência, celebrado hoje. Entre os serviços que serão prestados à comunidade, estão emissão de documentos, assistência social e serviços de saúde. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cultura e se preparar para o final de semana. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre um espaço de Belém que oferece diariamente opções de lazer à população. E neste mês de fevereiro, o Sesc Boulevard já está com uma programação especial. Está aqui nos nossos estúdios o Márcio Campos. Você é técnico de cultura do Sesc Boulevard. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Márcio, deixa a gente entender primeiro o que é o Sesc Boulevard. Ele é um espaço que oferece cultura, mas surgiu a partir do Sesc tradicional que a gente conhece. Ele surgiu em abril de 2010 e com a intenção mesmo de ser um centro cultural. Porque até então, Belém não tinha um centro como ele. Então, a ideia era criar um centro. O Sesc pensou nessa ideia de ter um centro onde se pudesse trabalhar a linguagem de artes visuais, o cinema, a literatura, a dança e a música. E esse ano, a gente vai estar com mais força também na área de teatro e dança. Que teatro já existia, mas a dança até então não estava tão presente no Sesc Boulevard. E esse ano, ela vai estar mais presente que ter uma pessoa responsável agora também trabalhando com essa linguagem lá. E para que a gente entenda, como é que acontecem esses trabalhos? É feita uma parceria com artistas? São ministradas oficinas? Cursos? Sim, a gente trabalha de algumas formas. Entre elas, a gente convida um artista tanto na área da música ou na área das artes visuais para expor ou através do lançamento de livro. A gente faz esse convite ou então a gente recebe projetos. Projetos na área de exposições, na área de música. E a gente trabalha dessa forma. E a gente consegue desenvolver um trabalho bem interessante, bem intenso até, que a nossa programação é muito extensa. Ela trabalha de maneira com que esteja acontecendo artes visuais, esteja acontecendo cinema, esteja acontecendo a música, a dança agora, o teatro acontecendo também. Então a gente busca trabalhar com que venha tentar trabalhar com todas as linguagens. Então ela é sempre grande, sempre extensa, mas é o objetivo nosso, sempre trabalhar com qualidade e com um número significativo de atrações durante o mês. Agora, para também que a gente possa compreender como é que é feita a seleção desses trabalhos, que artistas que apresentam, como é que o Sesc prioriza isso? Tá, é basicamente assim, né? Como os artistas estão na cidade, a gente é da área de cultura, tem formação na área, a gente conhece eles, né? Muitos deles. Então dá dessa forma. Ou a gente faz um convite para um artista que tem já um trabalho lá, ou até um artista que ele está iniciando, mas ele tem um trabalho já maduro, ele tem um trabalho interessante, e a gente faz esse convite. Mas a gente recebe esses projetos, né? Quando a gente recebe um projeto, a gente vê o projeto, lê o projeto, a equipe muitas das vezes se reúne e avalia esse projeto, se ele é interessante no âmbito do que o Sesc está propondo, no âmbito da cultura, né? Que é o foco do Sesc Bolevar. E a gente faz uma avaliação disso. E o projeto, ele é aprovado ou não. Isso dá basicamente dessa forma. E Márcio, por ser um centro cultural, existe um estilo específico que é mais voltado para o lado clássico ou contemporâneo, ou na verdade o Sesc abrange aí todos os estilos? Não, a gente pode dizer que a gente está trabalhando de uma forma que venha abranger e, digamos assim, alcançar todos os públicos, né? Porque a gente trabalha folclore lá. Agora a gente vai começar a trabalhar mais intenso o folclore, mas uma música clássica, ela é apresentada também lá, né? Então, tanto na área de cinema também, né? Tem os filmes que são filmes alemães, filmes israelenses, mas tem também filmes americanos, que, digamos, é uma linguagem, não uma linguagem, mas de um país onde ele é mais abrangente no mundo todo, né? Mas a gente busca trabalhar vários aspectos, várias linguagens, não focar em uma só, porque o público é diversificado, né? Tem pessoas que gostam de clássico, tem pessoas que gostam de coisas mais tradicionais, né? Ou coisas mais populares, né? Então a gente procura atender todo o público. E o que as pessoas mais querem saber, então, é essa programação de fevereiro. O que o Sesc já preparou para esse mês? Tá, nós já temos a programação fechada, inclusive, eu falo para as pessoas, para elas terem conhecimento mais detalhado, elas acessarem o nosso blog, a nossa página do Face, que lá está mais detalhado, né? Eu vou falar aqui de uma maneira bem mais geral, assim. A gente já tem, já programado, tanto na área de artes visuais, que hoje o Sesc, né? Inclusive, eu estou com o informativo como é extensa a programação. Então, além do cinema, da literatura, do teatro, da dança, das artes visuais, que a gente tem uma pessoa responsável também na área de biblioteconomia, que ela faz trabalhos com contação de histórias, com lançamento de livros, né? A gente vai ter também a área de dança, né? Então, a gente já tem, por exemplo, uma exposição que ela é resultado de oficinas, né? É resultado de oficinas na área de fotografia, que é o pinhole, o pincel de luz e a câmera obscura. Então, a gente resolveu fazer uma exposição com o trabalho dos alunos, né? E é uma exposição que ela deu super certo e é muito legal, assim, como se deu ela, porque, geralmente, a gente está no centro cultural, né? Ou a gente está numa galeria e a gente vai trabalhar com artistas já que já tem um trabalho, desenvolveram uma pesquisa e, nessa exposição, é uma pesquisa? É, mas é uma experimentação, é algo novo. Então, a gente trabalhou a exposição que ela se desse de uma maneira meio lúdica, meio informativa, meio didática, mas eu convido todos a irem olhar a exposição que ela fica até agora, início de março, dia 1º de março, se não me falha a memória, sempre de 9 da manhã até às 18 horas, né? De terça a sábado e no domingo de 9 da manhã a 1 da tarde. Mas, além das exposições, né? A gente tem a programação de cinema, que sempre está acontecendo sábado às 16 horas, domingo às 10 horas e na quarta-feira às 18 horas. Também é uma programação variada, eu acho que... Vou citar um aqui, por exemplo, a gente vai ter o Nosferatus, né? Para quem gosta muito, assim, de cinema muito clássico, preto e branco, né? Vem dessa área do expressionismo. Então, tem, por exemplo, esse, né? Mas, lá no Face, no blog, você pode ver detalhadas essas programações. E também temos as contações de histórias, né? que elas sempre estão acontecendo. Temos programação na literatura. A contação de histórias sempre acontece às 11 horas da manhã, no sábado. Sempre é o sábado às 11 da manhã. Tem também apresentações musicais. Apresentações musicais. Nós temos apresentações musicais com a Dulce Cunha e com o trio que acontece no sábado, dia 28. E a da Dulce acontece dia 27, sexta-feira. às 19 horas. Então, nós temos nesse mês as duas programações musicais. Agora, para a gente finalizar, a programação infantil. Oferece alguma para as crianças? Sim, nós temos a programação, como eu estava falando, a contação de história, né? A contação de história, ela acontece sábado às 11 horas e é voltada para esse público infantil. Porque, como é um centro cultural, a gente busca trabalhar além de todas as linguagens, a gente tenta abarcar isso, né? A gente também tenta trabalhar com todas as idades, né? Então, a criança não é esquecida de forma alguma, tem esse horário lá específico para ela. Não que ela não possa ir em outros, né? Mas tem algumas vezes algum filme que tem uma censura de idade. Então, essa programação, ela é voltada para elas, sabe? Então, é muito interessante. Pode levar lá. Sempre vai muitas crianças lá. Eu convido também todos a irem lá, os pais levarem as crianças lá para prestigiar essa contação de história. Eu queria só informar que em março a gente está com uma expectativa de inaugurar a Casa de Artes Cênicas lá no antigo restaurante que era ali na Padre Utíquio. Então, ela é, digamos, uma extensão do Sesc Bolevar lá, né? E lá vai ser trabalhado cursos regulares de formação continuada, tanto na área de dança quanto na área de teatro. Então, é um ganho a mais, né? Digamos assim, uma força a mais que a gente busca trabalhar no âmbito da cultura, né? E como é uma extensão do Sesc Bolevar, então, é uma extensão do que o Sesc Bolevar vem oferecendo à cidade, né? Então, esperem para esse espaço que é um espaço onde as pessoas vão poder ir lá, quem gosta muito de teatro e dança, trabalhar com essa linguagem. O Sesc Bolevar cobra um ingresso? Não, não. Nós não estamos cobrando ingressos. Ingressos a gente não tem cobrado. a nossa programação é toda gratuita, tanto da área de, digamos assim, de apresentações como música, exposição, cinema, quanto de cursos. Cursos e oficinas, que também a gente vem programando isso, né? Esses cursos e oficinas, inclusive, eles são da mesma forma. Ou a gente convida alguém ou então a gente recebe uma proposta de um curso, de uma oficina e a gente estuda também, vê se está no âmbito do que a gente tem pensado no Sesc Bolevar e a gente oferece ao público, também gratuita. Sendo que as inscrições, elas sempre são abertas inicialmente para os comerciários e seus dependentes e em seguida abre para as demais pessoas, para os usuários que nós chamamos. Quem quiser mais informações, basta estar em contato com o Sesc, encontrar vocês onde? É, a gente lá no Sesc Bolevar, né? Que fica ali na Bolevar Castilho de França, né? Bem em frente à Estação das Docas, assim, é um casarão lá que ele foi todo restaurado, foi recuperado, né? Então, ele fica bem ali na frente, né? Ou entrar nas nossas páginas lá do Face, do blog e você vai ter acesso a toda essa programação, né? Que ela, como eu falei, ela é bastante extensa. Tá certo. Obrigada, Márcio, pela sua presença aqui no nosso Nazaré Notícias. Eu lembro que o Márcio o campus, ele é técnico em cultura do Sesc Bolevar. Também lembro que você pode participar das nossas entrevistas e sugerir nossos temas através do 40-06-9211. Nós vamos aproveitar que hoje é sexta-feira e vamos acompanhar agora um pouco mais das dicas culturais para este final de semana. Acontece hoje no Centro Cultural Sesc Bolevar, às cinco da tarde, o espetáculo de dança contemporânea. A apresentação será resultado da oficina ministrada pelo bailarino Jean Gama. A entrada é gratuita. Continua aberta a exposição Faço Isso Só Para Chamar Sua Atenção, da artista plástica Keila Sobral. A mostra está aberta para visitação no Complexo Feliz Lusitânia, bairro da Cidade Velha, e faz parte de uma produção envolvida em desenhos e objetos luminosos. A entrada é franca. Neste domingo, a Estação das Docas recebe os palhaços da Trupe de Bubuia, que irão apresentar o espetáculo Batalhas e Correntes. A programação é voltada para o público infantil e terá início a partir das cinco e meia da tarde, no Terminal Fluvial do Complexo Turístico e Cultural. A programação é gratuita. Agora o nosso assunto é literatura. O romance Iracundo é o primeiro livro publicado do jornalista e escritor paraense Marcelo Damaso. O trabalho é resultado de três meses de isolamento em Montevideo, no Uruguai. Durante a escrita do livro, Marcelo descobriu a experiência de publicar seus textos em um blog. Patrícia Nascimento conversou com o escritor sobre a sua obra e sobre a publicação das crônicas na internet. Quando Marcelo decidiu escrever seu primeiro romance, decidiu também que seria feito com tranquilidade, sem o toque de celulares ou os avisos das redes sociais. Passou três meses em Montevideo trabalhando no livro. Sem utilizar telefone ou e-mail, ele criou em março de 2008 o blog Cartas Uruguaias, em que passou a publicar pequenas crônicas, uma forma de dar notícias suas à família e aos amigos. O blog e o nome é uma referência a um conto do Marçal Aquino, que é um escritor que eu gosto muito, que se chama Cartas Paraguaias e tudo. Eu criei o Cartas Uruguaias para ficar atualizando as pessoas de como eu estava lá, mas não de uma forma, não de uma maneira egocêntrica, não como uma egotrip, que era como eu enxergava antes os blogs e foi por isso que eu tinha uma resistência a montar um. Tentando exercitar isso de uma forma literária mesmo, como crônicas, como uma visão de alguém de fora numa cidade como Montevideo. E aí foi quando surgiu o blog, né? Passei a atualizar muitas vezes e era uma atualização bem frequente no começo. Tive respostas muito boas, da feita que tu tem respostas imediatas muito boas, isso obviamente te estimula a escrever mais. E a partir de então o blog existe desde 2008, mas ultimamente não com a frequência de atualizações como eu tinha antes. Tornar-se um escritor não foi difícil com a infância cercada por livros em um ambiente em que a leitura era o lazer da família. Eu fui educado com livros em casa, meu pai trabalhou muito tempo antes de casar com minha mãe, ele trabalhava na Editora Abril, trabalhou como revisor na Folha de São Paulo e tudo, então ele acumulava muitos livros em casa. Eu era um leitor, eu cresci lendo, a minha adolescência foi lendo coisas legais, então isso veio natural pela minha criação. Acho que o maior exercício para escrever é ler. O livro conta a história de um funcionário público que decide deixar para trás a vida regrada e viajar pelo Brasil vivendo novas experiências. Nas primeiras 45 páginas do romance, a história se passa em Belém. O que a gente mais conhece em Belém é a gente que sai daqui. E esse é um livro sobre isso, sabe? Sobre o quanto as pessoas podem enterrar os seus sonhos e até quando elas podem ficar nisso, sabe? Se conformar com uma vida burocrática, com um emprego num concurso público e deixar de fazer as coisas que sempre quis fazer. Então, o livro é sobre isso, é sobre um personagem chamado Mário que é um assessor de imprensa de um órgão público que um belo dia resolve falar o que eu estou fazendo aqui, o que eu não estou vivendo a vida, o que eu sonhei para mim, entendeu? E ele resolve pegar a estrada para escrever um romance, entendeu? É tudo ficção, não tem nada autobiográfico mesmo. Para ele, a leitura de textos literários na internet é uma possibilidade atual que não se sobrepõe à prática da leitura de livros impressos. Cada leitor tem um perfil diferente e há aqueles que dão conta de transitar pelas diversas formas de acesso à literatura próprias da contemporaneidade. São coisas diferentes, para um blog, pelo menos, a gente prefere coisas mais rápidas, mais imediatas, alguma coisa que não tome tanto o seu tempo. Até porque está na frente de um computador e tem uma infinidade de coisas para fazer. Então, é um trabalho, é um desafio para o cara que está escrevendo para fazer com que o cara se prenda ali naquela tela nos seus 500 a 1.500 caracteres ou que ele faça o cara dispersar e ir para outro lugar. Mas, acho que não substitui a leitura do papel, principalmente de livros, romance, tudo. O romance iracundo está disponível nas lojas da Livraria Fox, em Belém. E ainda falando de programação cultural, acontece hoje em um shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, o projeto Sexta do Jazz, com artistas paraenses. A programação segue amanhã e domingo, sempre no horário de 17 às 19 horas. Os músicos que se apresentam hoje são Kim Freitas e Trio, o quarteto Sex Drive. Os shows acontecem na Praça da Alimentação, do shopping. Sexta-feira é dia de bate-papo musical e hoje vamos contar a história de uma banda que se prepara para fazer um grande show cultural, a banda Tipiti. O nosso bate-papo desta sexta-feira está com uma cara bem paraense na companhia de dois membros da banda Tipiti. Aqui ao meu lado, Beto Balanço e Marinho Gomes. Beto, que é o cantor dessa banda, é uma banda, na verdade, com dez pessoas, né? Dez integrantes. É uma banda, vamos dizer assim, é um bandão, que temos o pessoal dos metais, que são três, né? Trombone, trompete, saxofone, dois percussionistas, o guitarrista, que é o Mário, contrabaixistas, entendeu? Contrabaixistas e o baterista e o tecladista. Então, é uma super banda que veio, assim, realmente para mostrar o que é a música aparência, o que é que ela tem de melhor. A banda, na verdade, é um projeto que surgiu no ano de 2007 e tem ganhado força, que agora vocês estão com o projeto de montar os CDs. Na verdade, já estão finalizando esse trabalho. É, o CD está em fase de acabamento, vamos dizer assim, as músicas já foram todas produzidas, então, são pequenos detalhes de estúdio, pequenos detalhes que estão sendo agora aprimorados, a finalização que nós chamamos aqui e possivelmente para abril, esse CD já vai estar nas ruas, com certeza, graças a Deus, se Deus quiser, Deus quer e esse CD vai estar aí para o povo paraense, ver realmente que a banda Tipiti vem aprontando por trás dos bastidores e nos shows também. Você gosta particularmente de dar essa cara paraense, na sua vestimenta, no seu modo de cantar, no seu modo de dançar, de sentir a música, né? Eu estava prestando atenção ali, você faz caras e bocas, faz o ritmo que é a nossa cara. É, eu vejo na interpretação da música paraense, nesse ritmo nosso, que é um ritmo quente, um ritmo muito singado, eu procuro transmitir através da dança, né? Através do jeito, eu procuro incorporar os gestos da nossa gente, do nosso povo, o modo de andar, o modo de brincar um com o outro, você sabe que o paraense ele gosta de ficar fazendo gracinha um com o outro, tirando barato aquela coisa toda, então eu no decorrer da interpretação, eu procuro passar esses elementos que só o nosso povo tem, por exemplo, muita gente me pergunta, ah, Beto, acorda, essa corda aqui, ela tem um significado, ela tem um significado do ribeirinho, ela tem vários significados, um dos significados é o ribeirinho pescador da vila de pescadores, se você for ver aqueles senhores, aqueles antigos pescadores, eles usavam muito corda nas bermudas, nas calças arregaçadas na beira do rio, então eu procurei incorporar essa corda para fazer uma homenagem para os ribeirinhos pescadores da nossa terra. Rosalim, Rosalinda, assim te chamo, eu e tu para viver, pois assim vai ser, se você já não sei como vou viver, sem você já não sei como vou passar, eu e tu só prazer de meu bem querer. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da banda de Petit, quem quiser ver o show de vocês, como faz? Olha, na verdade, a gente está em fase de finalização do CD, então ao mesmo tempo que a gente está finalizando o CD, a gente está produzindo a parte do show, então a gente está deixando tudo para o lançamento, tudo vai ser novidade, a gente já tem feito alguns shows assim, principalmente nas comunidades religiosas, a gente já tem tido os convites assim, a gente tem ido e graças a Deus também tem sido muito aceito, mas a gente está deixando para lançar a mesma banda junto com o CD. Nossa, gente, muito obrigada por conversar conosco, Beto, muito obrigada. Prazer a todos nós. Marinho, muito obrigada, eu desejo boa sorte nesse trabalho, espero que as pessoas curtam muito e se divirtam assim como eu me diverti nessa tarde aqui com vocês. Muito obrigada, viu? E se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também as matérias exibidas aqui no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br e rever todo esse material. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá! A história do sapo do mando pé Falou pra todo mundo que o sapo dele é bom no pé Príncipe e sapo que foi um grande dançador Encanta as meninas com o veneno do amor O sapo dança o sapo canta a barra e a balança a balança